A lição 33 é ternário simples, fórmula do compasso 3x4, unidade de tempo é semínima, unidade de compasso é a mínima pontuada. Temos dois retornelos, dois pontinhos, vai encontrar dois pontinhos, vem até o final, aí volta nesses dois pontinhos. A segunda vez tem um sinal de ser alfínio, do começo ao fim, vai ao começo e vem até aqui ao fim. Todos os fás dessa lição são sustenidos, porque tem um fás sustenido aqui logo no início. Então, a tonalidade dessa lição é só o maior. Vamos lá. Um, dois, três. 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 Um, dois, três